Oi pessoal, estou aqui mais uma vez para contar o resumo desse livro, O Pequeno Príncipe Preto. Esse livro conta sobre honestidade, aceitação, cultura e ancestralidade, que é uma palavra que eu não tinha conhecimento. Isso me levou à pesquisa. Então, eu pesquisei com minha mãe e descobri o significado. Então, esse livro fala sobre um menino que vivia num planeta, uma árvore baobá, que era sua única amiga. Então, ele decidiu ir para outros planetas. Então, um dia, ventou muito e ele aproveitou e foi para outro planeta, onde conheceu um rei. E o rei, as pessoas não gostavam muito do rei, porque ele resurgava muito, porque ele dava muitas ordens, só se importava com ele. E o Pequeno Príncipe, ele não gostou muito. Então, quando veio a Pessoa Vitania, ele já partiu para outro planeta, onde encontrou uma raposa e crianças. Então, ele queria brincar com as crianças. E as crianças não disseram que não, porque não gostavam da aparência dele, porque ele era negro. E ele não gostou muito. E mesmo assim, ele ensinou às crianças que deviam respeitar umas às outras. Porque ele observou que as crianças só brincavam de competir. E ele teve uma ideia de pegar um cesto e encher de doces e balas. Ele botou uma árvore e disse para as crianças, Quando eu disser já, vocês vão apostar uma corrida para ver quem chega primeiro na árvore. Quem chegar primeiro fica com as barras. Quando ele disser já, ele observou que as crianças ficavam empurrando umas às outras. E que umas trapaceavam. E ele disse, E ele disse, Por que vocês não dão as mãos e vão até a árvore juntas? E o menino respondeu, Por que se não, Por que todos nós vamos ficar com balas? E o pequeno príncipe preto disse, É melhor vocês compartilharem as balas do que Um ganhar e outros ficarem chorando, pedindo, machucados. Então todos se levantaram, se abraçaram, E foram todos juntos, felizes, comendo balas. Então o pequeno príncipe decidiu voltar para o planeta dele. E quando chegou lá, para contar as novidades, A Baobá, Ele percebeu que ela estava partindo. E ele ficou muito triste com isso. Então antes da Baobá partir, Ela tinha dito a ele, Que quando ela morresse, Ele ia ficar com a ancestralidade dela. E quando se disse sua falta, Era só olhar para cima, Que ela estaria lá no céu, Numa estrela. Então quando ela partiu, Depois de, Depois de alguns minutos, Ele observou que estava crescendo outra Baobá no chão. Então ele percebeu que nunca ia ficar sozinho, Sempre ia ter uma amiga perto dele. Então ele começou a regar aquela Baobá, E cuidar como se fosse aquela Baobá que partiu. E eu gostei muito disso, Porque ele nos ensina a aceitar quem nós somos. E esse livro nos leva a refletir sobre aceitação, Empatia e diversidade cultural. E também a respeitar outras religiões. E é isso. E eu recomendo muito esse livro para vocês, meu irmão. Ele ensina muito.